Agora, você vai curtir o podcast As Melhores da Semana. As Melhores da Semana. Um resumo semanal com as principais notícias da primeira cidade do Brasil. Olá, eu sou o Guilherme Sibílio. E eu sou o Henrique Miguel. Vamos a mais um resumo semanal com as principais notícias da primeira cidade do Brasil. Está no ar o podcast As Melhores da Semana, edição número 10. Saúde. E a semana foi recheada de novidades na área da saúde. Então vem com a gente e saiba mais. São Vicente imuniza idosos de 60 a 62 anos. A campanha começou na terça-feira, 4 de maio, no período das 9 da manhã, a 1h30 da tarde. Os idosos de 68 anos receberam a segunda dose da vacina. Seguiram em esquema drive-thru os postos do Brisa Mar Shopping, que fica na rua Freigasparo, número 365, no centro, e o ginásio doutor Luiz Gonzaga de Oliveira Gomes, na Praça dos Ambientalistas Jardim Rio Branco. A vacinação contra a gripe também continua, mas são aplicadas no período da tarde, entre 1h e 3h30. O público-alvo são crianças de 6 meses a 6 anos de idade, gestantes, puérperas, indígenas e profissionais da saúde. São Vicente contata clínicas e hospitais para vacinar profissionais da saúde. Foi enviado um ofício solicitando informações sobre os profissionais que ainda não foram imunizados. Após a coleta dos dados, uma programação será criada para vaciná-los. Caso alguma unidade não tenha recebido o documento, a Secretaria de Saúde deve ser acionada, informando o nome de todos os profissionais ativos. A estratégia foi adotada por orientações do governo do estado. Prefeito Caio Amado se encontra com o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Em visita a São Paulo, o prefeito solicitou ao Ministério que reconsidere o pedido de devolução de quase 3 milhões de reais, referentes às obras da ampliação das unidades de pronto atendimento da cidade náutica e o Maitá, que não foram realizadas pelas gestões anteriores. A atual administração já fez um planejamento para a retomada dos projetos. Outra pauta importante foi o pedido de recursos de aproximadamente 1 milhão e meio de reais, que ficaram pendentes em equipamentos para as unidades de saúde, maternidade municipal e materiais para ginecologia da unidade Saquaré, no bairro Vila Margarida. Além disso, o prefeito expôs a necessidade de aplicação de verbas na área da saúde, que não foram repassadas pelo Ministério, o valor gê em torno de 7 milhões de reais. São Vicente recebe nove profissionais do programa Mais Médicos. Os médicos participaram de uma integração para conhecer os diretores e coordenadores de programa da Secretaria da Saúde. Eles assistiram a uma palestra ministrada pelo médico Marco Antônio Antonelli, assessor técnico da Secretaria e coordenador da saúde do idoso. Ao todo, o município dispõe de 13 vagas a serem preenchidas por brasileiros ou profissionais com exame nacional de revalidação de diplomas médicos. Os profissionais iniciaram suas atividades nesta sexta-feira, 7 de maio. Fundo Social de Solidariedade. Fundo Social arrecada alimentos em parceria com o Grupo Tribuna. O local recebe as doações nesta sexta-feira, 7 de maio, e também no sábado, das nove às cinco da tarde. A campanha Ação Contra a Fome, promovida pelo Grupo Tribuna, forma parceria com quatro fundos sociais da Baixada, São Vicente, Praia Grande, Santos e Guarujá. Os vicentinos que quiserem contribuir devem comparecer ao Fundo Social de Solidariedade, localizado na rua Benedito Calixto, número 205, no centro. Toda a coleta é realizada pelo sistema Drive-Thru. A presidente do Fundo Social, Tainan Carneiro, considera essencial a união da população neste momento delicado de pandemia. Então, a TV Tribuna, o Grupo Tribuna, na verdade, entrou em contato conosco esta semana, falando dessa ação que eles estavam promovendo. É uma ação que é de pura iniciativa do Grupo Tribuna mesmo, e nós topamos entrar junto com eles nessa ação. Afinal de contas, este momento pede muita união e muita parceria de todos. Então, a gente trabalha diariamente para tentar reduzir os efeitos da pandemia, para tentar minimizar a fome na nossa cidade, mas eu entendo que a gente só consegue se nós unirmos forças. E, neste momento, aquele munícipe que quer colaborar, que poderia ajudar, mas não sabe como, o momento é agora. Então, sexta e sábado, nós vamos estar o dia inteiro, das 9 às 17 horas, aguardando a sua doação. Então, se você puder, nós estaremos aqui para atendê-lo. Nós vamos direcionar essas doações, esses alimentos, às pessoas em situação de alguma vulnerabilidade social. Gelateca chega à área continental recheada de livros. Aparelho reciclado e grafitado é um projeto do Lions Club de São Vicente, que já atendeu escolas, o Paço Municipal e, agora, a subprefeitura da área continental. A Gelateca está repleta de obras literárias e a iniciativa tem como objetivo incentivar o gosto pela leitura. E vale lembrar que o Paço Municipal, situado na rua Freigaspar, número 384, no centro, promove o projeto Troca de Livros, no qual o munícipe pode trazer um livro para doação e levar outro que tenha interesse em ler. E agora, o momento mais aguardado de todos. Vem aí, a melhor da semana! A melhor da semana! São Vicente inicia programa de recuperação fiscal. Com o REFIS, pessoa física e jurídica pode renegociar suas dívidas com a Prefeitura. O programa refere-se a débitos até 31 de dezembro de 2020. O REFIS é voltado para débitos como IPTU, taxas de licença, multas e imposto de serviço sobre qualquer natureza. A adesão deve ser feita até o dia 30 de julho de 2021. Os descontos variam de 20% a 100% sobre multas e juros e os parcelamentos podem ser feitos em até 36 vezes. Ouça o recado do Prefeito Caramado sobre o REFIS. Fala, pessoal, tudo bem? Chegou a hora do REFIS aqui em São Vicente. A gente estava ouvindo muito essa demanda das pessoas que estavam querendo renegociar suas dívidas, dívidas de tempos ou dívidas contraídas nesses últimos tempos de pandemia. e a gente estudou um processo para que você possa ter aí uma boa oportunidade de quitar suas dívidas. Pode até ser com 100% de desconto em pagamentos à vista ou então no parcelamento também com bons descontos sobre multa, juros, etc e tal. É uma oportunidade que você tem de fazer isso. REFIS chegou. Ficou curioso? Então saiba mais no nosso podcast especial REFIS zerando suas dívidas. Disponível no nosso canal do YouTube e nas plataformas de podcast. E nós vamos ficando por aqui, deixando um forte abraço a todos. Podcast As Melhores da Semana. A apresentação e redação Guilherme Sibílio e Henrique Miguel. Produção Marcos Machado. E direção Mara Prado. Você curtiu? Podcast As Melhores da Semana. As Melhores da Semana. Um resumo semanal com as principais notícias da primeira cidade do Brasil. Realização Rádio Primeira e Prefeitura Municipal de São Vicente.